Uma receita de capital, aí a gente vai ver quais são as classificações de categoria econômica. Segundo número é a origem, é um detalhamento, então, dessa categoria econômica. Qual que é a origem? Isso aqui é uma receita tributária, ou seja, ela é ou é um imposto, ou é uma taxa, ou é uma contribuição de melhoria. São os três tipos de tributos. Então, como é que a gente... Aí eu tenho detalhamento, uma categoria vai detalhando a outra, certo? Não tem muito segredo. Então, é uma receita tributária do tipo imposto. Então, isso aqui estamos falando de um imposto. E a rubrica dela é que é o imposto sobre o patrimônio e a renda. Então, existe imposto sobre o patrimônio da renda, existe imposto sobre o consumo, existe imposto sobre a produção de bens e serviços. Esse é o imposto sobre a renda. O 02 significa que ele é um imposto predial e territorial urbano. Então, ele faz parte do IPTU. E o item... Não, sub a linha vai dizer que ele é, então, um imposto predial urbano. Então, o imposto... É o IPTU que se cobra sobre edificações, não sobre terrenos. Então, esse é o detalhamento da receita. Então, quando a gente olhar para um número desse, essa é a ordem que a gente vai olhar para ver qual é... que imposto é, que tipo de receita é. Esses... Aí eu vou falar uma coisa que eu não tenho certeza, mas eu não acredito que é. Na parte da despesa, a maior parte dessas classificações é padronizada nacionalmente. Então, todos os entes federativos seguem a mesma classificação. Por quê? Porque é importante a gente ter formas de consolidar o setor público como um todo. Então, é só saber quanto a taxa é a ordem federal, estadual e municípios juntos. Então, a Secretaria do Desenvolvimento Nacional faz portarias que normatizam isso e faz com que todos os entes federativos tenham os mesmos corpos. Eu acho que isso vale para cá. Mas não tenho certeza. Para a despesa, eu tenho certeza. Eu vou mostrar. Tem partes que é padronizada e tem partes que é de cada ente. Vale só mencionar que tem o Manual Técnico do Orçamento, você acha ele... Explica, esse é atualizado pela Secretaria do Orçamento Federal todo ano. Isso. Então, quais são as receitas correntes? Receita tributária, que aí são impostos, taxas, contribuições de melhoria. Receita de contribuição, por exemplo, em São Paulo a gente tem... Já recada parte dos recursos da COSIP, que é a contribuição para a iluminação pública. Então, parte do que a gente paga na tarifa de energia elétrica vira uma contribuição para a iluminação pública. Receita patrimonial, ou seja, receita originária do patrimônio da União. Vamos imaginar que a União, de alguma forma, tem um prédio e que esse prédio está alugado por algum motivo, por algum ente ou outro ente federativo, etc. Isso é uma receita patrimonial. Receita agropecuária, com a produção de bens agropecuários. Sei lá, em Brapa deve produzir bens agropecuários. Receita industrial, com a produção de bens industriais. Receita de serviços, com a produção e venda de serviços. Então, sei lá, imagino que o Teatro Municipal de São Paulo arrecada recursos quando as pessoas vão lá, pagam o ingresso para ver uma ópera. Então, é uma receita de serviços. Transferências correntes entre os entes. Então, a Prefeitura pode transferir para o Governo Federal, o Governo Federal para a Prefeitura, e outras receitas correntes. As de capital podem ser operações de crédito, alienação de bens, ou seja, venda de patrimônio do governo. Então, se o Governo Federal vende um terreno, isso entra como receita de capital. Amortização de empréstimos, então, quando alguém, quando a Prefeitura paga para a União, a amortização de seus empréstimos, isso entra na União como receita de amortização de empréstimos. Transferências de capital, transferências entre os entes federativos de capital, por exemplo, recursos do PAC, entram na Prefeitura como receita de capital, e outras receitas de capital. Eu também não sabia dar exemplo. Então, essas são as principais classificações da receita. E aí, dentro, você vai ter os tipos de impostos, os tipos de rubricas dentro de cada imposto, que a gente acha que é muito detalhe, mas aí você consegue entrar dentro do manual do orçamento, ou dentro, em geral, cada ente federativo tem a sua portaria, ou algum instrumento que regulamenta, e você consegue ver todo o detalhamento de todas as receitas. Em geral, também, os números, aquele monte de números, não aparece sozinho. Em geral, ele vem nas bases de dados com algum detalhamento, alguma explicação. Mas é legal a gente saber como é que ele é formatado. Classificação da despesa. Então, essa é uma dotação de despesa da Prefeitura de São Paulo. Então, vamos lá. O que é cada um desses numerinhos? O primeiro número é o órgão. Então, vai me dizer qual órgão dentro da Prefeitura que é responsável por executar essa despesa. O segundo é a unidade. Então, vai dizer dentro desse órgão que unidade, ou seja, que pedaço dele está executando a despesa. Então, a gente está falando aqui nesse exemplo, só para explicar. 16 é o... Ah, está errado. Bom, isso aqui é 84. 84 é o Fundo Municipal de Saúde. 10 é o Gabinete do Secretário. O Fundo Municipal de Saúde é gerenciado pelo Secretário Municipal de Educação. Então, ele é o Ordenador de Desespero. É saúde, saúde. Isso aqui é 84 e é Fundo Municipal de Saúde, Gabinete do Secretário de Saúde. Aí, a gente vai para a saúde. Aí, a gente vai, desculpa, para a função. Esse número aqui é a função. Então, a gente falou lá atrás da função, né? São classificações padronizadas nacionalmente também que vão dizer que que... Para qual objetivo, assim, para qual grande área de política pública essa despesa está direcionada. Então, nesse caso, a gente está falando da função saúde. Subfunção, ou seja, dentro dessa função, que detalhamento maior se a despesa está relacionada. Nesse caso, é assistência hospitalar e ambulatorial. Aí, a gente vai para o programa, que no caso do Instituto de São Paulo chama-se Ações e Serviços da Saúde. Aí, a gente vai para projeto ou atividade, que nesse caso é construção de hospitais. E aí, a gente entra... Bom, então, só isso aqui, esses dois primeiros, a gente chama de classificação institucional. Então, é qual é a instituição, por isso que é classificação institucional, que executa a despesa. Essa parte, função, subfunção, programa, projeto, atividade, é a classificação funcional programática. Ou seja, que função, que programa, que projeto, atividade, que vai dizer o que está sendo feito com o dinheiro, basicamente. Então, aqui a ideia é quem executa, o que está sendo feito, e aqui a gente vai entrar na classificação por natureza da despesa. Que é o que está sendo feito e com o que está sendo gasto, que tipo de gasto está sendo feito. Então, a primeira é classificação econômica. Nesse caso, é uma despesa de capital, número quatro. Se fosse três, seria uma despesa corrente. E aí, a gente vai para os grupos de despesa. Grupo quatro é investimento. Então, a gente está falando de um investimento. Poderia ser, por exemplo, se fosse o grupo um, despesa de pessoal. Se fosse o grupo três, seria despesas correntes, etc. Se fosse o grupo cinco, seria a amortização da dívida. São os grandes grupos de despesa. Eu acho que na LDO, o detalhamento máximo que você chegue é isso aqui. Ele vai te dizer como é que está distribuído, como é que se pretende distribuir o orçamento dentro desses grandes grupos de despesa, que são seis ou sete. Aí você vai para a modalidade de aplicação, que é como o governo vai transferir esse dinheiro. Basicamente é isso. Então, 90 é a aplicação direta. Significa que o governo vai fazer uma transferência bancária para a pessoa física ou jurídica que vai ser beneficiada com esse crédito. Poderia ser, por exemplo, modalidade 50, que é transferências para instituições sem fins lucrativos. Então, é tipo o tipo de transação que vai ser feita. Essa é a modalidade de aplicação. O elemento de despesa, nesse caso, obras e instalações, elemento 51. Poderia ser, por exemplo, o elemento 39, que é outras despesas, outros serviços de pessoa jurídica. Então, o elemento 39 é o que mais tem por aí, que é quando o governo... São os contratos que o governo tem, desde limpeza, vigilância, sei lá. Toda vez que o governo contrata uma empresa para prestar um serviço, é o 39. E o último número é a fonte do recurso. Nesse caso, a gente está falando de um recurso de transferência federal. Então, o que a gente tira daqui? É um gasto que está sendo feito pela Secretaria de Saúde, para a saúde, na área de assistência hospitalar e ambulatorial. É para a construção de um hospital. É um investimento. É uma obra financiada com recursos federais. Então, isso aqui, a dotação, ela vai te dizer tudo sobre o gasto. Tudo que você precisa saber. Próximo, por favor. Então, é isso. É aquilo que eu tinha falado. Essa é a classificação institucional, essa é a funcional programática e essa é a econômica. Que partes são padronizadas nacionalmente? Essa aqui, a classificação funcional, ela sempre tem dois dígitos, dois números. Os números variam para cada ente. A parte de função e subfunção. Porque é isso, como cada ente federativo vai definir quais são seus programas, quais são seus projetos e atividades, eu preciso ter uma forma de saber quanto o país está gastando em saúde, como um todo, somados todos os entes federativos. Por isso, a função e a subfunção são padronizadas nacionalmente. E toda essa parte aqui, que é quando eu for tratar da contabilidade do setor público como um todo, isso também tem que estar padronizado entre todos os entes federativos. Beleza? Bom, aqui, só um demonstrativo, está horrível para ver, mas só um demonstrativo das funções e as subfunções. Quais são as funções? Legislativa, judiciária, essencial à justiça, administração, defesa nacional, segurança pública, relações exteriores, assistência social, previdência social, saúde, trabalho, educação, cultura, direitos da cidadania, urbanismo, habitação, saneamento, gestão ambiental, ciência, tecnologia, agricultura, organização agrária, indústria, comércio e serviços, comunicações, energia, transporte, desporto, lazer e encargos especiais. Essas são todas as funções. E aqui você tem um detalhamento. Educação. Tem ensino fundamental, ensino médio, ensino profissional, ensino superior, educação infantil, de jovens e adultos, etc, etc. Isso é padronizado nacionalmente. Então, qualquer orçamento que vocês vão olhar, terá esta classificação funcional. Quem define qual é essa classificação funcional? Secretaria do Sesouro Nacional e portarias. A última portaria é de 2004, eu acho. Então, isso aqui é padrão. Qualquer orçamento que vocês forem olhar, vai ter essa classificação. Então, comparações entre orçamentos de diferentes entes. A função é o melhor caminho. Se algum dia vocês quiserem comparar estados ou municípios entre si, esse aqui é o melhor caminho. E aí você consegue ver algo que vai ser comparável entre si. E aqueles outros não são padrões? Essas outras? Elime de despesa, anotriz de despesa? Então, a parte de... Volta no anteriço aqui. Isso aqui é padrão também. Então, se você quiser olhar... Ah, eu quero... Puta, queria saber quanto Minas e São Paulo estão gastando com a educação e vou comparar esses dois estados. Você está pensando em função. Então, você vai comparar isso aqui. Aí você quer falar... Puta, eu queria ver qual é a capacidade de investimento de Minas e São Paulo. Quanto Minas tem investido nos últimos anos? E quanto São Paulo tem investido para fazer uma conta per capita? Aí você vai olhar aqui. Ah, eu quero saber quanto investiu em educação. Aí você vai pegar o grupo de despesa 4 e a função... Acho que é 16, sabe? Se for pegar ciclovia, vai ter o mesmo código por cidade? Não. Não. Porque não existe uma subfunção ciclovia. Ciclovia é um projeto de atividade. Construção e plantação de vias cicláveis. Então, não dá para... Você teria que... Uma comparação desse tipo é mais difícil. Então, só para mim, quais são as repetidas? Então, é função... Função e subfunção. É melhor dizer o que não é padronizado. O que não é padronizado. Órgão e unidade. Cada ente federativo tem seus órgãos e unidades. O que é padronizado? São sempre dois números. E sempre vem no começo. Ah, tá. Mas os nomes são diferentes. Os nomes são diferentes. Cada... Sei lá. A prefeitura tem controladoria geral do município. É um órgão. Outros entes federativos não têm. Mas os iguais poderiam ser secretário de educação. É... Ser o mesmo número. Poderiam, mas não são. Não, é que facilitaria a vida de todo mundo. Até com o ponto de vista técnico para... Facilitaria. Então, mas todas as secretarias de educação não têm o mesmo código, necessariamente. Não têm o mesmo código, necessariamente. É meio burro isso. É porque toda a prefeitura tem, mas que tem educação, né? É. Mas toda a prefeitura, gastos com saúde vão ser função 10. Toda a prefeitura, gastos com assistência hospitalária, ambulatoriáveis e subfunção 302. Toda a prefeitura, governo do estado e governo federal usam essa mesma classificação funcional. Então, o que não é órgão, unidade, que não é padrão órgão, unidade... Isso aqui não é padrão mais. Órgão, unidade, programa e projetos de atividade. Cada prefeitura tem estrutura programática. Cada estado e o governo federal. Lembra, a gente olhou o PPA do governo federal, isso aqui tinha até letras. Não era só número. Então, governo federal... Cada um tem uma estrutura aqui. E essa parte toda é padronizada. Classificação econômica. É. É a classificação por natureza de despesa, que a gente chama. Certo? Então... Certo. Quais são as classificações econômicas, ou seja, natureza de despesa, das despesas? A categoria econômica. O primeiro número que a gente olhou lá pode ser corrente ou de capital. A natureza de despesa, que é o segundo número. O que a gente também chama de grupo de despesa. Pode ser isso aqui. Então, ou é pessoal e encargos sociais, ou é juros e encargos da dívida, ou é outras despesas correntes. Ou é investimentos, ou é inversão financeira, ou é amortização da dívida. Só tem isso? Só. Então, qualquer ente federativo tem que usar... vai usar esses seis códigos. Então, quero saber o gasto com o pessoal da prefeitura de Quixadá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Pode usar. Ela vai usar o mesmo classificação de natureza de despesa de todos os outros entes. Aí vem a modalidade de aplicação. Eu coloquei só exemplos, porque tem várias. Então, eu já falei. Transferência a instituições privadas sem fins lucrativos. É uma modalidade de aplicação. Transferência a instituições multigovernamentais. O Brasil paga anualmente, religiosamente, a sua contribuição à Organização das Nações Unidas. Exceto o Luciano. Isso entra na modalidade de aplicação, você tem. Modalidade de aplicação, 90. Aplicação direta. Então, exemplos. Elemento de despesa. Pode ser 01, proventos pessoal civil. Então, salários de servidores. Elemento de despesa, 1. Elemento de despesa, 39. Outro serviço de terceiros. Ou seja, contratação de empresas para prestação de um milhão de serviços. 51, obras e instalações. 49, auxílio de transporte e etc. Também é padronizado e tem 99, sei lá, tem milhões de elementos de despesa com esses dois dígitos. Beleza? Ah, e a última. A fonte. É o último numerozinho que a gente mostrou lá na analisação. Esse aqui, eu acho que não é padronizado, tá? Não tenho certeza, mas acho que não. Não, não é. Então, isso aqui é na Prefeitura de São Paulo. Como é que é organizada as fontes? Fonte 00, tesouro municipal, tudo que a Prefeitura arrecada por meios próprios e as transferências obrigatórias dos entes federativos. Então, o percentual do IPVA que vai para o município, o percentual do IPI que vai para o município, blá, blá, blá. Tesouro municipal. Então, é o recurso livre de vinculações da Prefeitura. Então, ele não vem para um fim específico. Ela pode usar como quiser. Como quiser, desde que respeite as vinculações constitucionais. 01, operações de crédito. Então, se a Prefeitura contrair alguma operação de crédito, isso entra no fonte 01. Fonte 02, transferências federais. Fonte 03, transferências estaduais. E transferências voluntárias. Fonte 04, Fundeb, fundo constitucional da educação. Fundo constitucional da educação é um fundo que todos os entes federativos contribuem. E aí tem um cálculo, que eu não sei qual é, que diz quanto cada um tem direito a essa parcela. E é usado basicamente para pagar salário de professor. Outras fontes. Fonte 05. Aqui tem... O que eram outras fontes? Eu sempre esqueço. Vou passar daqui a pouco. Fonte 06. Fonte 06, serviços próprios da administração direta. A maior fonte 06 na Prefeitura é a arrecadação do Instituto de Previdência Municipal. Ou seja, o salário que os servidores públicos municipais recebem e contribuem para o fundo de previdência entra como uma fonte recente, que é a fonte 06. E fonte 08 são os recursos vinculados do tesouro municipal. Ou seja, são recursos do tesouro municipal, mas que eles entram e eles têm uma vinculação específica, definida em lei. Por exemplo, o quê? Por exemplo, multa de trânsito. Que é um tema também... Gente, multa de trânsito, ela entra e vai para o fundo municipal de desenvolvimento do trânsito. O fundo municipal de desenvolvimento do trânsito significa que esse recurso está vinculado. Ele tem que seguir as regras do fundo municipal de desenvolvimento do trânsito. Ou seja, tem um conselho que vai definir qual a destinação dos recursos, só pode ser para ações de trânsito e transporte. Então, eu não posso pegar o recurso de multa de trânsito e usar para qualquer coisa que não seja trânsito. A gente pode falar, mas esses recursos não estão liberados para serem usados para investimentos com outras coisas. Não, não. A indústria da multa, tal, essa discussão, se existisse, seria para financiar ações de trânsito e transporte. Não teria... A gente deveria estar ganhando muitas ações. Ah, até tem. Vou botar mais rados. Ciclovia. Não, na verdade tem... Uma parte disso aqui está sendo usada para as obras de corredores de ônibus. Tem o corredor de ônibus. Ah, isso entra também? Entra. Então, pode ser investimento ou custeio. Então, a maior parte, assim, maior parte não, mais ou menos metade, é o custeio operacional da CET. A CET é toda financiada com recursos disso aqui. Então, é o dia-a-dia, custeio da CET. Aí tem uma parte importante das ciclovias venda aqui, uma parte importante das obras de corredores que tem, por exemplo, o corredor, eu sempre esqueço o nome da avenida, aquela paralela à marginal CET. Isso é Vicente. E, é isso, Marquês São Vicente, tem aquele corredor que vai do centro até a zona norte, é financiado com recursos do Fundo Municipal de Alimento de Trânsito. Enfim, tem algumas intervenções, o corredor do Mboemirim, na Zona Sul, algumas intervenções são financiadas com esses recursos. Agora, a fonte 05 eu não estou lembrando, é uma coisa pequena. Agora, o Tesouro, o 08, são todos os fundos municipais? Todos os fundos municipais, operações urbanas. Ou fundos municipais mais outras coisas? Então, fundos municipais, operações urbanas, o que a prefeitura arrecada na forma das operações urbanas é um recurso bem coado, que só pode ser usado para intervenções na região da operação urbana, então ele é fonte 08. Tem outras coisas pequenas aqui, tipo, a verba honorária dos procuradores, quando eles ganham uma causa do município e isso é repartido, uma parte do que eles ganham, acho que 10% é repartido entre os procuradores, são recursos do Tesouro Municipal de Acrópole, esse tipo de coisa. Então, são recursos que você não tem liberdade total para definir, você tem que seguir algumas regras, são os recursos da fonte 08. E a fonte 05, outras fontes, no orçamento da prefeitura, basicamente é o FUNCAD, que é o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, que ele faz editais, arrecada recursos junto à iniciativa privada para ações em prol da criança e do adolescente. Isso aí é um fonte 05. Eu acho que a gente vai ter que parar, embora ainda tenha alguma coisa dentro da classificação, porque já passou de uma hora. mais, enfim, o que é que dá aqui? Você quer... dá para segurar dois minutos para ele explicar isso rapidinho, para a gente poder passar para um outro tópico? Porque aí fecha, né? Melhor. Então tá, estava falando, na verdade, das despesas vinculadas. Então, além das despesas vinculadas da fonte 08, a gente tem vinculações na fonte do Tesouro Municipal, que é os percentuais mínimos de aplicação em determinadas políticas. Por exemplo, Constituição Federal de 28, artigo 212. A União aplicará anualmente, nunca menos de 18, os estados, estritos federais e municípios, 28% no mínimo, da receita... 25, desculpa. Da receita, eu estava achando 28. Da receita de resultado de impostos compreendida a proveniente de transferência, manutenção, desenvolvimento de 25. O que significa? Que é aquilo que a gente conversou. 25% no mínimo, na Prefeitura de São Paulo são 31, da receita de impostos vai para a Secretaria de Educação. Significa que 25% de toda a receita da fonte do Tesouro Municipal vai para a educação? Não, porque é 25% da receita de impostos. E o orçamento é cheio desses cortezinhos. A lei faz referência a uma coisa, a forma que os dados aparecem, eles englobam mais coisas, então a gente tem que tomar muito cuidado sobre o que base essas vinculações se aplicam. Mas a partir daquele número, que a gente consegue ver o que é imposto, você consegue saber... Consegue, você teria que pegar aquela classificação imposto... Você pega tudo que está sob aquele número, soma, 31% tem que ir para... Isso, isso. O Fundo Municipal de Trânsito e Transporte é o exemplo que eu acabei de dar, né? Arecadação de multa de trânsito. Transferências voluntárias do Governo Estadual e Federal, que você só pode usar para uma destinação específica. Que a gente já falou. Próximo. Será que já falou assim? Isso. Então, aí a ideia era a gente olhar o orçamento dos três para dar uma olhada nesses conceitos. Mas aí acho que todo mundo pode ficar de lição de casa. É, a gente retoma então amanhã. E aí eu acho que foi bom que... Foi uma aula teaser quase, né? Os pontos 7, 8 e 9, que são os mais... Isso, os mais quentes. ...desejados aí. Ficaram para amanhã. Mas então amanhã a gente continua, tá? 8 e meia. Vamos tentar não atrasar. Eu sei.